O que é aí, João? Bom dia. Aqui não é o protetor? É eu. Aqui não é o protetor. Aqui não é o trama, mas aí você pode tomar o exato e as tarefas, as tarefas, as tarefas, as tarefas, as tarefas, as tarefas. Aqui não é o trama, tá, obrigada. Aí tem uns cachaça, rapadura. Cachaça é feita aqui mesmo. Cachaça é feita aqui mesmo. Só ele que recebeu. Não, o outro foi que recebeu. Lá, acho que é feita aqui. Ah, é. Acho que a rapadura é a rapadura de uma mão. A gente vai sem produtos que acabou tudo. Muito por isso, né? É aqui mesmo. E isso é bom passar daí, né? É, todo mundo botando 16, né? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Difícil se acostumar. Ah, é verdade, gente. No início do ano, isso acaba... É bom, continuo, né? É. Tá, tá vendo? Aí depois voltou. Então, só de construção, demorou 5 anos. Também no latino. É a maior fazenda da estrutura, né? Ela é toda feita em pedra, que é essas pedras aqui, ó. Essas pedras foram extraídas na região mesmo. E pra chegar aqui, tudo a água, a água chamada Zorra, era por onde que era? Era um B, tá? Era um B, que vinha trazendo as pedras e puxado por boi, aonde que puxa o carro de Roma. Entendeu? Aí a Zorra vinha e trazia pedra e colocava as caminhas. Depois do trato, tava ajeitada, né? Então, ela é toda em pilares de madeira, tá? Eu vou fazer um pilares de madeira. É toda em madeira. Os pilares, você pode ver a construção dela. Aquilo ali, aí, são aço. Isso ajuda também a sustentar os pilares de madeira, tá? E aqui, ó, nós temos uma peça, a gente lidar com a época. E aí, esse carro aqui, esse carro aqui, usava pra transportar espécies de madeira. Era conduzido por dois bois, tá? E a madeira era colocada aqui, apoiada aqui e arrastando ao chão, tá? E nós temos aqui um carro de bois. Esse carro de bois usava-se... Usava-se pra transportar o quê? Capim. Os vizinhos usavam-se o cavalo, que era conduzido por quatro cavalos. Dois à frente e dois atrás. E pra fazer a visitação da lavoura de café, era-se usado o boi. Por quê? O boi é mais lento, mas por ser tudo aqui montanhoso, o que acontecia? Era usado o boi. Porque o boi é devagar, mas tem mais força do que o cavalo. Entendeu? Então, era usado pra isso. E aqui atrás, ia as malas chamadas de canastras. Que eu vou mostrar pra vocês, lencinho das malas de antigamente, tá? Esse aqui é um outro carro, tá? Ali nós temos. Linha reta. E aqui ela ia soltando grão por grão. Eu já ia fazendo o seu buraco, tá vendo lá? E aqui grão por grão. Então, não tinha o desperdício. E vinha uma atrás só tampando, tá? E essa cela aqui ia chamar espião. Essa cela usada, eu ia chamar também cela de lado. Porque a mulher, por causa da vestimenta de antigamente, ela não podia sentar o cavalo como se causava hoje. Então, ela se sentava de lado. De qual maneira? Aqui era o estrivo, onde colocava-se uma perna. E a outra vinha aqui por cima. Que é onde apoiava a teixa aqui. Mas ela não fazia grandes viagens, né? Só aqui mesmo, pra não se cansar. Entendeu? E nós temos essas peças aqui, ó. De madeira, tá vendo? Essas peças aqui, aquela ali. Essa daqui, ó. Antigamente, vocês passaram naquela ponte que usavam isso ali? Então, antigamente, ali era uma ponte coberta. Tá? Aí vem uma enchente e levou ela. Então, aí o meu Deus, a avô mandou construir aquela ali. Tá? Aqui nós temos, ó. Essa peça aqui. Ela tem de dois metros de condimento. Você imagina a emenda ali. E ela vai até lá. Então, dois metros de condimento. E aquela outra peça que eu não vou dizer que ele falou. É o descascador de café. Aquela vai todo de buraco. Essa aqui é toda de listras. Tá? Ali, descascar o café. Tá? Uma junta na outra, descascar o café. Tá? Tá. É o descascador. E nós temos aqui, também, a famosa caixinha. Por quê? A gente não vai ter que ter uma foto. E lá, você pode fazer isso. E a gente vai fazer a cor da ugra. Ela tem que estar no fundo de água. A água corrente. Por quê? Porque a roupa parece que tem que ficar aqui no fogo, que tem que ficar no fogo, que tem que ficar no fogo. Tem uma foto que tem uma foto, uma foto ali, e virar a palpina entre elas. E a foto depois fazia a foto que fica, que vai sair diretamente na água e no fogo. Aí depois eu vou mostrar para vocês que as damas não vinham aqui, só que não ficavam aqui embaixo. Vamos tirar as malvinhas, vou mostrar o que é muito maior para ver as coisas. A primeira que está lá, a segunda aqui que vai sair no rol da entrada da capela. No rol de entrada. Aí a gente vai continuar no seguinte. Aqui que você vai sentir que é 3, porque debaixo aqui tem uma galeria que corre água. E ali também, que é chamado de ar condicionado natural. Aqui já é a primeira entrada dos serviçais. Tá? Agora é a entrada dos estragos. Então eles passavam por aqui. E aqui já é a terceira entrada social. Entra por aqui e vai lá em cima. Aqui você vai sentir que é fresco. Bem mais fresco que lá embaixo. Porque aqui corre o ar condicionado natural. Já que uma galeria hoje não corre mais tanto a presonha assim como antes. Hoje só mais em época de chuva. Tá? Mas pode mudar. É. Cuidado. A luz do celular. Espera aí. Vamos mostrar para você que não é como é que você se vai dar. Eu vou ser o meu celular. Eu tenho aqui. Você tem? Aham. Estou só ligado. Estou só ligado. Agora você não perdeu o espórum. É. Essa parte aqui ficou bem na internet. Não tá ligado. Aqui, gente, olha. Está vendo isso aqui? É chamado de tronco. Que é onde eles eram açoitados. Eles eram colocados dessa forma, amarrados e seriam açoitados. Todos os castigos aqui eram sempre descostos. Caras viradas para a parede e sempre descostos. Isso daqui é chamado de grilhão. Vocês já viram um grilhão? Esse grilhão? É. Pelo menos em filme já vi, né? Assim, ao vivo, né? É. Esse aqui é um grilhão. É colocado de qual maneira? É colocado dessa forma, tá? Aqui leva um cadeado e uma corrente. Vamos supor que chegou lá no porto, no Rio, dez estradas que vai vir para a fazenda. O primeiro colocava-se o grilhão, a corrente e mais o cadeado. Passava o primeiro, o segundo, o terceiro e vai embora. Quando chegasse lá no décimo, colocava o cadeado e o final da corrente. Então, sempre em fila em diante. E também era usado de qual forma? A Regina, minha charada, ela gostava de trabalhar. A Regina aqui era preguiçosa. Então, colocava-se as duas Regina com o brilhão e com a corrente para a Regina ensinar a outra Regina a trabalhar. Também era usado dessa forma, tá? E aqui nós temos aqui, ó. Essa aqui é a tabateia, que era para tirar o ovo, tá? Olha tudo de madeira. E nós temos aqui a algema da época. Aqui essa algema já é diferente. Hoje só vem os pulsos. Essa daqui já é diferente. Isso aqui é tornozelo, tornozelo, punho e punho. De que maneira a gente ficar? Tornozelo aqui, punho e punho. Sentado ao chão. Se quiser pegar, tá gente, é pesado. Não imagino. Nossa. Coitado. Bem pesado. E aqui nós temos outras formas de sacrifício. Gente, essa sala de sacrifício não era para natal os escravos, é para ter um tipo de punição para não cometer mais e para servir de exemplo para os outros. Mas muitas vezes acontecia de falecer algum. Acontecia por causa do ferimento, por não ter um tratamento médico. Acontecia sim, às vezes vinha o falecimento. Quando chegava vinha o falecimento, o que que acontecia? Aqui ó, nessa área aqui tinha o sopão que jogava aqui e caia diretamente no vidro, tá? E aqui temos uma outra forma de tortura. Essa peça de madeira, ela abre como se fosse uma guilhotina. Levanta-se e abaixa. Quando abaixava, era colocado os membros. Aqui vem o punho, punho, tornozelo e tornozelo. Então eles ficavam sentados, virados para a parede. O bolso para a parede, tá? Sempre as costas para cá, que além dessa tortura eles tinham o chicotamento, tá? Eles eram açoitados. E essa daqui, gente, é o pior que nós temos aqui. Porque a lenha ali, a gente viu o braço e os punhos. Essa daqui vinha. A cabeça, que é o pescoço, né? O pescoço, o punho, punho, tornozelo e tornozelo. Isso daqui, muita gente fala que isso aqui atrás é marca de unha. Mas, gente, em livro nenhum que eu li sobre a história da Fazenda, eu vi que isso aqui era marca de unha. Mas eu deixo no ponto de interrogação e deixo para vocês também pesquisarem, né? Então, isso aqui pode chegar para cá para vocês verem. Diz que é marca de unha. Ali também tem, faz um pouco, né? É. Pode ser o desespero também. É. E também eu tinha, né? Mariculho, não importava se é a unha, né? Esse aqui já é de uma outra forma, vai mudando as posições. Aqui já é tornozelo, o punho, tornozelo e punho. Aí vai de novo, tornozelo, punho, tornozelo e punho. Aqui cada uma vai diferente. Aquela primeira ali, aquela primeira a gente viu que no meio ficam os punhos. Esse daqui, o último, né? Que vem aqui, é o tornozelo e os punhos nas laterais. Então, abria de qual forma? Abria dessa forma. Ó. Abria assim. Abria, colocava eles. Além dessa madeira pesada, ainda tinha a trampa. Se quiser pegar, tá, gente? Fica fantástico. Eu acredito, né? Já dá pra perceber. Pode pegar aqui, ó. Você vem aqui assim, ó. É pesado porque é madeira maciça, né? É. Só com a mão só, você não vai conseguir, não. Então, além disso tudo, gente, essas madeiras revestidas aqui, ó. Você tá vendo? Era pra fazer o som acústico, pra não sair. Porque naquela época não tinha esse isolamento com isopor, como outras coisas. Não tinha. Então, se usava essa madeira. Mas aí você vai falar assim, Regina. Mas e aqui em cima, o que que é? Gente, aqui em cima, o comendador, ele comia aqui o teresiano. Ele fazia a sua refeição. Aqui era a sala. Em cima era a sala onde ele comia. Então, eles não tinham direito de gritar. Quando se gritava, se colocava-se a mordaça. A mordaça era de boa forma. Era como se fosse hoje uma focinheira de cachorro. Mas ela era toda de aço. Aqui, viu? Um tampão. E ela se abria assim. Colocava aqui e botava um cadeado aqui atrás. Tá? Então, a gente só tem três entradas de ar aqui. São essas três aqui, ó. Em cima da falsa janela e na porta. E essa porta aqui, gente, não é totalmente de aço. Tá? Aqui é madeira. E ela é só revestida com algumas peças de aço. Então, o calçamento, como eu já falo pra vocês, o calçamento começa a ver lá de baixo. E vai subindo ao redor da pagenda. Você vai ver que é tudo em pedra. Aqui eu vou preparar um pouco. E vou fazer uma explicação pra vocês. Isso daqui é como se fosse uma baia de baral. E como se fazia antigamente? Qual foi o dado? Isso daqui. Era o dado de uma forma. Quando a gente tem outra polícia, quando a gente tem uma bomba. Antigamente, não tinha isso. Se usasse daqui pra botar o traval do capitão do mato. Por quê? Quando acontecia de algum escravo estar na lavoura e fugir, ele era acionado. Então, já estava o cavalo aliado. E ele batia e retirava pra pegar o escravo. Às vezes, muitas vezes conseguia e muitas vezes não. Quando conseguia resgatar, o que acontecia? Mas morra. Assalva sacrifício. E sofreu um tipo de punição. Agora, a gente vai dar uma olhada pra cima. As nossas paredes da fazenda, temos tudo com a pique. O que é o pau a pique? Tá vendo as suas ripas aqui? É uma palmeira. Tá? E temos as peças aqui, ó. Essas peças aqui, roliça, também é o pau a pique. Já é a palmeira inteiriça. Tá? E eu tô falando isso daqui, também, justamente, onde surgiu o ditado popular. O efeito nas coxas. Por quê? Porque as coxas eram moldadas, as telhas eram moldadas nas coxas dos estravos. Entendeu? Aí você vai ver que uma é diferente da outra. Não tem o mesmo padrão. Tá? O mesmo tamanho. E a nossa parede do casarão todinha é feita com ripas. Aquelas ripas do pau a pique. O pau a pique, algumas peças de madeiras principais. Aí já usava madeira. Aí era colocado, encaixado as pedras. Eu vou mostrar pra vocês lá embaixo. Colocado pedras e amarrado com cipó. Porque naquela época não tinha arame. E depois que jogava-se o barro, junto com o barro, se colocava o estrume, o cocô do boi. Pra dar a liga, pra ele fixar a parede. E depois vinha e dava a caiação. Porque naquela época não tinha nem a massa correndo que a gente faz hoje, né? Aí ficava assim no branco. E geralmente em todas as fazendas, ou é cinza, a janela é cinza, o resto branco, ou é azul. Que era mais fácil de fazer. Que era misturado com aquelas tintas, às vezes barro, às vezes corante, algumas outras cores. Que era mais fácil de se fazer. Tá? Agora vamos continuar. E é bem grande, tá? É. Dá pra ver. Se vier no mar, vamos embora. Tem muita coisa pra correr. Tem muita coisa pra correr. É. Aqui, gente, a gente vai, a gente tá indo pra Senzala. Aqui é diferente da Masmorro, tá gente? Aqui é Senzala onde dormiam os escravos. Os escravos que trabalhavam na fazenda. A nossa fazenda, ela tinha 2.800 escravos. Tá? E também tinha a reprodução dos escravos. Por quê? Os escravos saiam muito caros. Porque eles vinham de navio negreiro e muitos saiam 800 escravos da África. Quando chegavam no Brasil, só tinham 350, 400. Porque muitos morriam, atravessiam. Entendeu? Muitos morriam. Então, eles compravam os escravos. Como que era comprado os escravos? Como que era escolhido? Não sei nenhuma carne, né? Que hoje todo mundo fala de carne. Então, eles eram comprados. E ali era escolhido para ser os escravos reprodutores. Eram 10 mulheres para um homem. Tá? E a mulher só tinha o período de descanso. O período que ela tinha de quarentena. Que ela tinha a menstruação. Depois disso, ela já engravidava no seu próprio resguardo. Não conseguia nem amamentar o seu filho. É isso. É isso aí. Tá vendo? Aqui não usava cimento. Era só o encaixe das pedras. Como se fosse um quebra-cabeça. E era muito pensável, né? Porque aqui, ó. Essa água tem a galeria certa das águas. É legal também. que vocês trabalhavam ao redor da fazenda e dentro da sede. então aqui é onde eles dormiam tá gente eles dormiam, que Regina, eles não tinha cama não tinha colchão, não tinha uma esteira não tinha um cobertor, não, não tinha nada era isso daqui essa aqui que eu te falei que é o tipo de amarração tá, essa amarração que fazia isso aqui é o pau a pique essa peça é pau a pique e essa outra peça é pau a pique, você tá vendo aqui esse aqui é o cipó no casarão já modificou, porque isso daqui é só barro barro com pau a pique na construtura do casarão no meio dessas peças aqui tem pedras, pra ficar mais fica e mais bonito também gente, não sei se vocês perceberam onde vocês estacionaram o carro nós temos essa parede aqui com 29 janelas falsas, lembra que eu falei que a fazenda tem 336 janelas como foi a cada dia do ano então menos 29 porque 29 são falsas a história é feia o seu avô? é, meu bisavô comprou fazenda meu bisavô já não é da época dos escravos quando meu bisavô comprou a fazenda a fazenda foi hipotecada pelo banco então ele comprou a preço bem abaixo do mercado entendeu? aí o meu bisavô viveu até pagar a última prestação quando ele pagou a última prestação viveu pouco tempo e ele faleceu entendeu? e aí o teu avô? meu bisavô? não meu avô não ficou aqui na fazenda? não, eles vinham pra cá os irmãos eram 8 irmãos meu bisavô deixou 8 filhos então eram 8 irmãos sendo que eles além dessa fazenda que o meu avô deixou foi loteando em apartamento pra 8 filhos são 3 aqui na turla do café que eu vou explicar a vocês agora pra gente retornar e mais 4 apartamentos dentro do casarão tá? e o resto são tudo em comum da família tá? é, mas é muito grande muito grande, né? qual o tamanho da propriedade dele? ela tinha de terra onde a gente tava até conversando isso de alquitares ela tinha quase 2.300 era muito grande era expansiva porque ela pegava daqui e até do outro lado do rio que eu vou explicar pra vocês lá na janela que é onde era onde a senzala onde reproduciam os escravos ele tinha uma outra então justamente ele pegava quase essa região aqui entendeu? daqui da metade aqui antes de chegar em Rio Preto e aqui um pouquinho mais pra cima porque a fazenda tem tudo a fazenda tem cemitério eu vou mostrar a vocês entendeu? tem tudo é uma pequena cidade uma cidade, é não tem nenhuma família ajuda em custo entendeu? cada um só cuide nem da manutenção nem da manutenção do seu apartamento igual você pode ver aqui essa parede foi escutada aqui já é um apartamento são três apartamentos aqui esse galpão aqui era uma tulha de café onde se guardava sacas de café o meu bisavô comprou a fazenda e foi repartindo pelos filhos que casavam o primeiro a casar ficou com as partes aqui o segundo e o terceiro também são três apartamentos aqui então aqui nós temos um terreirão de café assim, Regina mas pela quantidade de escravo pela quantidade de café ele é muito pequeno não, não é muito pequeno por quê? naquela época veio um agrônimo de fora porque vocês sabem que a universidade no Brasil foi feita agora mas lá fora já há anos a universidade então veio um agrônimo pra cá e explicou como se fazia pra ter uma secagem mais rápida do café era de qual maneira era lavado o café porque ele tem um óleo que se não tirado esse óleo quando ele é colhido ele demora a secar então quando eles passaram essa técnica demorava-se eu acho que mais pra frente eu vou mostrar o que é que é uma bica onde caia a água e jogava o café lá naquela peça lá que é um quadrado ali ó de pedra lá jogava-se lá lavava-se o café e depois ele jogava pra cá aí ele demorava três dias a outra técnica demorava vinte então era muito mais rápido agora que tá começando a escupar porque por causa da chuva agora a gente tá com muita chuva de vento entendeu? então acontece isso gente, essa construção ali já é mais nova porque essa já é da época do meu bisavô vou dar uma olhada pra se visualizar mas imitando a mesma maneira da fazenda você pode ver janelas falsas lá em cima lá em cima tinha um uma pofilga que é onde se criavam portos tá? e ali nós temos a água de mina tá? água de mina e outra coisa a nossa fazenda foi a primeira fazenda da região ela mesmo fazia com a própria energia tá? ela tem a luz elétrica e agora já acabava achando os geradores deixaram a casa de máquina cair que era uma casa de máquina mais abaixo eu vou mostrar a vocês como a gente tem a correnta ali tudo paredão de pé você pode ver que as pedras são mesmo uma calçada sobre a outra tá? não tem cimento não tem nada não tem algo esse sabão hoje quem mantém aqui as coisas aqui mais limpas são vocês tá onde você fazia lá naquele relógio esse relógio quando eu veio pra sentar no Brasil eu vim pra cá também ele acorda uma vez por semana foi dado um ano aqui na quarta-feira tá? uma vez por semana o horário dele tá certo aquela casinha tava caindo mas eu tô mais tranquilo mas eu tô mais tranquilo mas eu tô mais tranquilo porque eu tô mais calurada 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 pra não perder, né? você vai perder a história mas eu tô mais calurada se não tiver alguém que se interessa não adianta aqui, gente, ó nós temos aqui a entrada onde você entrava os serviçais os escravos passavam por aqui pra entrar na casa eles tão entrando pela aquela porta então sofria tipo de punição tá? aí naquela época tinha muito mito hoje a gente toma vitamina de manga com leite antigamente não podia ou bebia leite ou chupava manga porque os dois falavam que ah, que matava isso, aquilo fazia mal é mentira, né? tudo pra eles não roubarem porque eles roubavam não tava de uma bola comigo se alguém viu isso açoitamento entendeu? gente, aqui é a nossa sala de São Francisco de Artis hoje nós temos só uma imagem só simbolizando ela por quê? porque ela é barroca e a gente tem que guardar porque tava tendo muita sal pra região tá? e aqui nós temos o telefone da época tá? tá soltando peça e aqui ele que acorda você falava pra telefonista não sei se você lembra disso alguém já falou falava pra telefonista falava assim ah, é no Rio de Janeiro rua tal nome tal aí a telefonista já transferia e ela ficava de uma senhora pra mim pra receber um grupo assim de dois ela falou assim Regina essa mulher era pior do que as beatas sabia de tudo sabia de tudo ela podia ela não nem conversa ela nem conhecia ali todo mundo foi sabendo de todo mundo ela muito bacana a gente vai tirar uma vez gente vamos tirar a aula não 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 um amor e aquele que fazia essa refeição. Aqui, gente, nós temos um... não sei se você já ouviu falar disso, que os mineiros tinham uma mensagem muito relaxada, que era o quê? Quando chegassem, um dia que não estava esperando, ele guardava com ele. Até amanhã. Hoje, aqui, ó. Hoje, o que acontece, ele já faz comida esperando um amigo, né? Ah, só de um lado? Era, né? Só de um lado. Então, quer dizer, é onde surgiu esse mito de pessoas escondiam comida, é por causa disso. Mas o brinche era o mito? Não tinha como esconder, tinha? Não tinha. Porque quando vinha pra cá, já vinha em pedaços. Então, não servia. Obviamente, a gaveta já era feita de acordo. É, porque ela é longa. Você olhando assim, você vai ver outras coisas, né? Porque a áspera é curta, mas não, ela é bem longa. Ela é bem longa. Nossa, aqui, óbvio que é hora de longe, porque o banhado à outra, esse ônibus já toca. Mas, muitas vezes, eu assisto uma brinhada, porque é de meio, meio ou de um em uma. Não é longa, não é longa, não é longa. Quando chegava, sempre na noite, ela voltou para a larga. E nós temos essas peças aqui, ó. Essa, ela iria chamar de arombele. Na época, não existia nenhum produto informático. que era um dos velos de barro. Isso aqui era só o mesmo para refrescar. E aqui, nessas portas aí, gente, ela tudo dispensa, tá? Essa aqui, são as malas, que é a chamada de canaço, que vão ser carregadas de um outro tipo de objeto. Ela é toda revestida em coraça de moio, ela está assim, porque ela está ressecada, que não teve nenhum tratamento, né? Ela ficou e tem muitos anos. E aqui nós temos o pilão. É o pilão, tá, gente? É o pilão que se descascava o arroz, socava o café, tá? Socava o que todo mundo conhece, né? A paçorta, né? Esse é o pilão. E ali naquela porta ali, gente, é onde eles tomavam banho. Era uma peça redonda de madeira, que ali eu tomava banho uma vez por semana. Sempre no sábado. Vai tomar banho, oi, vai ver o sábado. É, brilho, né? Então, eles eram armadilhosos, que os perfumes eram aqui, francês, né? Não, ainda não. Ah, o do verde, né? É, tudo tem marrazão. Ah, isso. É, aqui já é a parte da cozinha que eu falei com vocês. Ali era uma dispensa. A dispensa guardava, que antigamente você não comprava alimento um quilo, meio quilo, comprava sacas de cinquenta, sacas de estufa. Ah, era cinquenta de arroz, açúcar, então era tudo cinquenta, não era um quilo. E aqui nós temos essa pilha aqui, que é usada pra lavar louco, que tá direito, é toda a cozinha na soca certa. Essa água lá de cima, que vem lá de cima. É, ela é de mim, ela estava assim, enxugou ontem, entendeu? Eu aqui lavava-se a vasilha e pegava a bolsa aqui, tá? E nós temos esse ralo aqui, tá? Porque o furo dele é todo feito natural, tá entendido? Todo feito natural. Que coisa, né? Perfeito. Aquele ácido... Aqui é vazio, né? Mas tem outras peças pra lavar. Mas bem bem calma, né? Não, bem boado. Né? Bacana, né? Mas muito bem calma, né? O varal, cuidado com o varal. Olha lá, já tem a caída da água. É perfeito. Eu acho que a peça é linda. Muitas coisas nós fazemos com peças muito bacanas. A gente tem que levar a coisa pra ela. Ela é perfeita, né? Sim, meu Deus. Porque aí tem que ver a beleza, depois... Dá fora. Nós temos aqui também, ó. É bem belíssimo, né? Gente, essa aqui é a Zane, tá? Ela vai se derrubar o outro pra gente agora. Ela tá ali na panela, né, Zane? Ela tá ali na panela, que ela tá hoje, ela tá animada. Tudo bem, Zane? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Gente, então vamos incomodar a Zane um pouquinho, né? Vamos acanear a Zane. Então, gente, a gente vai precisar mudar. Vou ficar mudando lá. Aqui, ó, nós temos o fogão econômico, tá? Ele ali embaixo, olha, eu deixei do lá. Ficou grande, tá? Então, eu vou dividir lá. Debaixo, colocava aqui a lenha. E tinha uma altura, do outro lado, ali, ó. Colocava tudo pra lenha, pra fazer carvão. Então, eu usava aquele ferro bombástico, botava o carvão ali, pra passar roupa. E lá, tá vendo aquela torneia, né, ó? Lá em cima, naquele pontinho amarelo, lá, tem uma lata ali. Que colocava água, usava esse fogão, como queria tomar um café, já tinha água pra beber. A panela da época, que é da Zane, ele vai fazer o amor, porque é a torneia. E lá, as peneiras, tá? E as outras peças lá atrás também, que é da época. E você pode ver aqui, as peças não jogavam, a chaminé dele vinha pra fora, não. A chaminé dele vinha pra dentro também. Nós temos peças aí em mistura, e uma mais clave, que tiveram que colocar recentemente. Tá? E essas peças, provavelmente, não precisavam, né? É, mas essa aí é bem mais em pé. É, é porque a gente nem fala sobre isso. As vileiras, assim, né? É, mas fora. Esse geral aqui, então, foi a rede Globo que fez. Pra gente, muitas vezes, eu não falo sobre ele, a gente não fica de uma... A gente ficou recaindo, né? A rede Globo fez, a primeira, a primeira ministéria foi assim, amor, tá? E a segunda, a novela, foi gravada a terra nossa. Então, se fizésse isso daí, pra botar, secar a louça, aquela coisa, a gente já fica a nossa. Gente, o que vocês estão percebendo, que aqui era muito organizado. São todos os seus divisórios. Nós temos a cozinha, aqui já é a parte de doce. As carnes hoje, que a gente vê, rabadas, peculadas, essas coisas, elas põem os cravos, né? Porque hoje todo mundo come, né? E ela é delícia, né? E aqui nós temos a gamela de chão. Você pode ver que aqui é o tronco da própria área. Tá? Ela não coloca o tronco, é uma unidade. Tem só as pontinhas aqui, ó. Você vai ver que é diferente, a doçura da árvore é a metade da árvore. Nós temos ali aquele tacho, nós temos essas cachotas aqui que era para guardar as carnes saudadas. Esse aqui era o capacete para acabar. É, esse ali era. Tinha que colocar nele para não andar. Esse ali era para usar para fazer a comida dos escravos e também para fritar a carne, cozinhasse a carne de porco, depois ela tinha que ser frita, fritava e ela era conservada na sua própria banha. Você lembra disso? Eu peguei isso, é uma delícia, é saborosa. No interior lá de Santa Catarina, a gente acha que eles fazem ainda. Fazem isso. Mas é uma pena, não é? Para fazer pão ou outras coisas? É, esse aí é mais recente. A casa de máquina era aqui. Você está vendo que está tudo em ruínas lá, está vendo? Eles estão tudo perto, eram os dois andares. Aqui tem uma escada, lá a água, lá tinha uma composta que abri e jogava a água e já fazia essa porta na água. É uma pena, né? Vai acabando, leva um tempo. É, não. Com o tempo, né? Não sei o que fizesse, mas uma tensão constante, mas o custo é muito alto, né? Muito. Muito. Muito legal. Você está falando de fora? Vamos para a bolsa? Não, não. Vamos lá. A gente vai voltar para o ensino. Vamos lá para a gente. Não sei o que você faz. É o mais. É o mais, não é? É o mais. Vamos lá para a gente. 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 Gente, então a gente vai começar a andar no caso da Almeida. Aqui em cima nós temos o terceiro andar. São três movimentos. Três movimentos. Pega o primeiro andar, o terceiro, o segundo andar, o segundo e o terceiro. Lá em cima, o terceiro, é apartamento, como eu vim falando com vocês. Nós temos quatro apartamentos aqui dentro e lá em cima é um apartamento. Lá em cima ficava encrausurada de esconder. Por que ela ficava encrausurada? Vocês sabem o que é encrausura, gente? É prisão. Ela ficava lá em cima. Mas eu acho que é uma prisão com toda a delicadeza, com toda a regalia. Aqui era uma entrada onde entrava as mucamas. E nós temos a entrada dela social, que eu vou mostrar pra vocês mais a frente. Então ela ficava lá em cima porque ela não podia ter filhos. Então o marido, o barão, colocou ela em cima porque ela não podia ter filhos. Tá? Então ela ficou encrausurada. Só descia em época de festa, quando descia, tinha viagem, bares, sarais. Entendeu? Era só assim que ela saia. Aí, ó. Tá vendo? Eu não posso conhecer água. Tá o burrado. Por quê? Aquele raro que foi da época que eu estavou. Tá? Nós temos esse papel do parede, como vocês podem ver, que retrata a vida dos camponeiros. Tá? Você pode ter que retrata a vida dos camponeiros. E aqui nós temos a outra mesa, que é aquela mesa de selo. Nós temos aqui a pistaleira, ou chamada de barro da louça. Essas louças são da época, tá? Antigamente, se usavam muito tabuleiro de louça. Hoje não. Hoje a gente acha de aço, né? Porque a gente tem que ali, ah, é aquilo, né? Ou então os pirex. Esse é o rádio. E nós temos aqui também essa festa também, que é antiga. Não sei se vocês estão percebendo que as arandelas vão mudando, tá, gente? Na época, a mulher só tinha um contato físico com o marido, após o casamento. Esse aí é o meu bisavô. Ah, eu tirei um pouco. E essa mesa aqui, gente, é como se fosse a tábua redonda, né? Todo mundo senta aqui, a gente tem reunião mês a mês, tá? E a única mesa no Brasil que tem um aparador no pé com a própria mesa. Não é na cadeira que a gente está acostumada a procurar. Esse aqui é tão grande, tá assim, né? Não é aqui. E aqui no monte é assim, né? Quando eu durmo 4, você tem a cena, certo? Esse aqui é um esquema aqui. Então, se você se balançar, é que o que acaba é que você dorme. Se deixar ninguém te chamar, você dorme o dia inteiro. É, eu tô calmo, é isso. Nossa, eu tô calmo. Aqui é uma tábua, senhor. É uma tábua. Gente, eu vou fazer uma explicação pra vocês sobre essa capela. Então, nós temos a imagem em cima, a Santa Clara, o tombo, né? Que é o tombo da paga. Aqui nós temos aqui, é que a gente tem algo aqui, né? A mão, nós temos aqui, ó, a penostra. Nós estamos aqui, ó, esses pés aqui, esses detalhes aqui, esses pilares aqui. As santas também foram trocadas. Não são as santas da época, tudo barroca, tá tudo guardado, tá? E nós temos a capela também, nós temos esse confessionário. Esse confessionário, gente, na época a mulher não tinha direito de olhar o marido, qualquer outro homem, nos olhos. A mulher era bem submissa. De qual maneira? Quando o homem dirigia a palavra à mulher, a mulher baixava o olhar. A cabeça também, que era um sinal de respeito, tá? Então, o confessionário é usado mais pra mulher confessar com o padre, tá? E nós temos ali em cima, gente, ó, aquilo ali é como é uma freira, como se fosse a Santa Clara. Gente, o rosto dela não é a Santa Clara. Simboliza a viscondessa, a pureza que ela tinha. Por quê? Porque ela não pode ter filhos. Então, na época, se dizia que era uma mulher pura, tá? E os anjos simbolizam os filhos que ela não teve. E sim, como o cubarão teve com os escravos. Mas nenhum foi reconhecido. Esse banco foi colocado mais ou menos há três anos. Porque antigamente era uma penitença e existia a missa em pé. Em latim, você imagina. E a gente precisa restaurar o mais rápido possível. Porque tá aqui, nós somos que é filtração, que é deixando o telhado. E o telhado é aquela coisa assim, né? O telhado não se acha mais. Não se acha o telhado. Então, a matéria é muito pesada. E vocês têm, assim, algum meio pra vocês divulgarem mais? A gente divulga pela internet e os visitantes também, né? Seria bom que você pudesse divulgar mais? É, com certeza. É, eu não sei. Mas você, eu tô olhando, tem pouca informação, né? É, até tem, mas era uma senhora, antes, que o pessoal fez uns vídeos e colocou no YouTube. Adélia? É, uma senhora de cabelo curtinho. Isso, é minha tia, Adélia. Adélia, ela nem tava, ela tava passando fazendo, ela tava passando mais, ó, sobre um abc. E o marido era muito ruim, ela teve que se ausentar. E as pessoas sentiam muita falta dela, entendeu? E as pessoas sentiam muita coisa. E as pessoas sentiam muita coisa. E as pessoas sentiam muita coisa.